A Coreia do Norte realizou nesta segunda-feira um grande desfile militar. Foi o segundo em pouco mais de um mês. O evento teve como objetivo destacar as glórias do país em vez de focar nos equipamentos de combate. Milhares de soldados formaram filas na imensa Praça Kim Il-sung, no centro de Pyongyang, diante de uma multidão. Os civis, que seguravam flores com as cores da bandeira nacional, aplaudiram Kim Jong-un e pediram vida longa ao líder comunista. A notícia de que ele tem uma filha pequena chamada Ju Ai veio à tona nesta segunda-feira. A revelação foi feita ao jornal britânico The Guardian pelo ex-astro de basquete Dennis Rodman. O antigo jogador do Chicago Bulls visitou Kim Jong-un, de quem diz ser amigo, na semana passada. A vida pessoal do dirigente norte-coreano, que sucedeu o pai Kim Jong-un em dezembro de 2011, ainda é um mistério. Até a idade exata dele é desconhecida. A imprensa da Coreia do Sul calcula entre 29 e 31 anos. Os veículos de comunicação também afirmam que Kim Jong-un é casado por causa de fotos oficiais divulgadas a partir de julho de 2012 do ditador em cerimônias públicas com a suposta mulher. A esposa, Rio Sol Ju, já aparecia grávida em imagens de dezembro do ano passado.